Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu estou muito feliz porque nós conseguimos chegar a 50 mil inscritos aqui no canal. Parece até clichê quando eles falam assim, né? Junta 50 mil pessoas e coloca numa sala para você ver a quantidade de gente. Mas é isso mesmo, imagina 50 mil pessoas que se inspiram, que gostam do meu trabalho. Nossa, eu estou extremamente grata e muito feliz. E para comemorar essa data super especial, eu resolvi trazer um vídeo que vocês sempre me pedem, o tour pela sala de estar aqui, onde que a gente assiste televisão. Então eu quero mostrar para vocês tudo bem detalhadinho, espero muito que vocês gostem e que vocês possam se inspirar e tirar algumas dicas de organização ou de decoração aqui da minha casa. Ah, mas antes de começar o tour, deixa eu esclarecer que aqui em casa nem tudo vem das lojas dos usados e nem tudo foi feito por mim, tá? Eu compro muita coisa, mas eu aprecio muito uma barganha e acima de tudo eu aprecio coisas de boa qualidade. Eu gosto muito de pagar barato pelas coisas, mas isso não quer dizer que sejam coisas de má qualidade. Eu gosto muito de coisas coisas de boa qualidade, tá? Então é só questão de você saber escolher as peças e juntar, tá? Vocês sabem que não precisa gastar muito para você decorar o seu espaço, é só ter um pouco de criatividade e também, né, colocar a mão na massa. Então vamos lá começar esse tour. Então para começar o tour, eu vou mostrar assim bem rapidinho, só para que vocês tenham uma noção. Eu estou aqui na cozinha, tá vendo que aqui está a pia? Então ela é bem aberta mesmo. Aqui da cozinha dá para ver a sala quase toda. Saindo aqui da cozinha, logo que você vira para a esquerda, eu tenho esta cômoda aqui. Eu adoro achar esses meus tesouros nas lojas de segunda mão. Então essa cômoda aqui foi um super achado porque eu adoro o formato dela e também gosto muito dos puxadores. Olha só que coisa mais linda essa cômoda. Além dela ser de madeira pura, eu paguei uma barganha por essa cômoda. Quem me segue mais tempo viu o vlog onde eu mostrei quando eu comprei, quanto eu paguei. É bem legal a gente acompanhar essas histórias, né? Aí em cima da cômoda eu tenho esses dois vasos que eu acho lindos. Tenho três porta velas e esse balde de gelo aqui que eu também amo. Aí em cima da cômoda eu tenho esse quadro que eu também comprei na loja de segunda mão e era um quadro com uma pintura aí. O que eu fiz? Eu pintei com a tinta de quadro negro. Aquela tinta, né? De lousa e eu adoro. Eu amo essa moldura e tá aí. De vez em quando eu escrevo algumas coisas ou dá pra pendurar guirlandas. Eu adoro. Saindo aqui da cômoda eu tenho essa porta aqui que nos leva à garagem. Aí tem a parte aqui onde que fica o sofá e a televisão. Atrás eu tenho essas duas prateleiras que eu juntei pra fazer uma grande atrás do sofá, né? E aí tem essa mesinha lá no fundo, tem essa estante e aqui de volta o aparador e a mesa. Quero que vocês tenham noção da localização aqui, né? Então eu tenho essa bancada, aqui a cozinha, aqui a bancada. Aí a gente tem a mesa. Esse tapete eu comprei na Ikea. A minha mesa eu comprei na loja Lembacher. As cadeiras eu comprei no Carrefour da Bélgica. Desse lado aqui é a cozinha. Aí eu tenho essa parede aqui, ó, que eu tenho esses dois quadrinhos e eu tenho esses corações também. Eu adoro esses corações. Chega mais perto pra vocês verem. Olha, em três tamanhos diferentes. São lindos, né? Eu adoro coração. Ó, mais uma visão. Aqui eu estou atrás da porta que vai pra garagem e é essa visão que a gente tem. Tem a mesa e atrás tem o aparador com esse espelho que eu amo. O aparador aqui atrás da mesa é bom porque me ajuda a organizar pra guardar algumas coisas e também pra decorar. Eu comprei esse aparador no site West Wing. Olha, nas prateleiras eu uso pra guardar as coisas dos meninos e funciona bastante porque fica de fácil acesso pra eles. Olha. Eu adoro expor essas coisinhas de decoração e eu tô sempre mudando a decoração desse aparador. Agora eu tenho essas duas lanternas que eu comprei na loja Quantum. A bandeja é do TK Maxx. Esses vasos aqui eu achei na loja dos usados também. E as outras coisas já tem bastante tempo. Eu não sei de onde que são. E o espelho eu comprei no site também da West Wing. Saindo aqui do aparador a gente tem essa estante da Ikea. Agora eu vou chegar ali pertinho pra que vocês possam ver. Aí bem no meio da sala eu tenho essa estante aqui da Ikea que eu adoro ficar mudando a decoração da estante. Esse banquinho aqui eu comprei numa loja na Holanda chamada Lod's Veve. E agora a decoração da minha estante está assim. Esses ornamentos aqui eu fiz e eu amo. Eu acho que são super sofisticados. Além de super fáceis de fazer. Tem o vídeo deles aqui no canal. É só procurar se caso você queira fazer também pra sua casa. Aí tem as coisinhas que eu adoro expor. Olha só. Esse vaso também tem o vídeo dele. É bem legal. Agora saindo da estante aqui pra esse lado a gente tem essa mesa que eu adoro e eu exponho vários porta-retratos e tem aquela orquídea ali artificial. Eu acho que ficou bem bonitinho aqui nesse canto. Ó, então eu tenho vários porta-retratos aqui. Os menores na frente, os maiores atrás e todos na cor os maiores atrás. Então saindo dessa mesa aqui atrás, aquele cinza é o aquecedor, olha só, enorme. Tem o aquecedor. Aqui fica a cortina e essa aqui é uma porta que abre pra ir lá pro jardim, tá? Aí você virando é essa visão que nós temos aqui na sala. Vou tentar mostrar da melhor maneira possível. Então aqui atrás do sofá eu coloquei essa estante que na realidade são duas. Só que eu não achei uma estante grande, né? Aí eu resolvi comprar duas e eu juntei e aqui eu posso expor as minhas coisinhas de decoração e em cima eu coloquei esses dois abajures. Então fica a dica pra vocês se caso vocês estiverem precisando de um móvel grande, né? E não acha, junta dois que faz o mesmo efeito e às vezes sai bem mais barato. Olha, a visão aqui tem estante, a mesa redonda, o aparador atrás do sofá, o sofá aqui. Ali no pezinho do sofá eu tenho essa mesa de apoio. Agora, recentemente, eu coloquei essa mesa preta que eu já tinha bastante tempo, mas agora eu coloquei ela ali. Eu tenho esse cesto aqui que eu guardo os brinquedos dos meninos, a nossa mesa de centro e esse móvel branco, na realidade, são duas cômodas que eu também juntei pra fazer um móvel pra gente colocar as coisas da televisão. Eu juntando essas duas cômodas, fez um móvel super legal, né? Com várias gavetas e dá pra guardar bastante coisas ali dentro. Agora, a minha mesa de centro foi um machadão. Eu gosto bastante dela, porque ela é bem assim de madeira pura, maciça mesmo e aguenta o pancadão aqui dos meninos. Vocês sabem também que eu adoro mudar a decoração da minha mesa de centro. Agora está assim. Olha só que legal. Eu já fiz um vídeo dando várias dicas de como organizar brinquedos e aqui, ó, eu tenho esse cesto onde eu guardo vários brinquedos dos meninos e ninguém nunca diria que tem brinquedo na sala, né? Eu organizo tudo bem direitinho, separado em caixinhas. Facilita bastante pra eles e pra mim também. Agora, saindo aqui do móvel de televisão, eu tenho esses dois espelhos que eu comprei em Londres. Pra quem me acompanha também há bastante tempo, sabe que era um preto e o outro eu acho que era branco. Aí, eu pintei pra ficar, né, uma coisa mais uniforme e poder usar junto. Então, também, essa é uma dica super legal. Se você não encontrar, né, dois ou três que você queira na mesma cor, é só tacar uma mão de tinta que está resolvido o seu problema. Aqui do lado do móvel sobrou esse cantinho, então eu coloquei essa cesta pra gente guardar as mantinhas, porque a gente usa bastante. Aí, logo ao lado, eu tenho essas duas cadeiras com essa mesa. A mesa eu também achei na loja dos usados e eu pintei. Eu amo essa mesa, eu amo da maneira que ela ficou agora. O pé, então, da mesa nem se fala. Eu adoro! Em cima dessas duas cadeiras aqui, recentemente, eu coloquei essas duas prateleiras da Ikea e eu acho bem legal a ideia dessas prateleiras, porque você sempre pode mudar a decoração dela. Essa prateleira aqui é uma prateleira nova na Ikea, porque antigamente a que eles tinham lá era bem estreita, sabe? Essa aqui é mais larga, então você pode colocar um vasinho de flores, alguma outra decoração que você queira. Essa janela aqui, ela abre uma parte dela pra gente ir lá pra fora. Em cima, olha, nós temos uns pontos de luz, tá vendo? E temos a cortina. A cortina, gente, eu pedi pra fazer dessa forma aqui, eu já até mostrei em vlog, mas é uma coisa super fácil de fazer. Eu acho que qualquer costureira faz com o olho fechado. Tô chegando bem pertinho aqui pra que você possa ver se caso você queira copiar essa cortina, porque é muito fácil de ser feita. É uma cortina romântica e eu adoro o efeito que ela dá aqui na minha sala. Pra dar um toque extra aqui no final da cortina, eu usei puxadores de acrílico. Então, fica mais uma dica pra vocês. E eu amei também o resultado de como ficou aqui nas minhas cortinas. Outra coisa que eu gosto bastante e que eu acho que valoriza muito é esse acabamento aqui. Então, a gente tem esse acabamento todinho na sala. Saindo daqui, da onde fica a televisão, o sofá, se a gente virar pra ali, temos a cozinha novamente, a mesa, o aparador, a estante, a mesa redonda e o nosso sofá. Eu espero muito que vocês tenham tido mais uma noção de como é a disposição das coisas aqui em casa. Gente, eu espero imensamente que vocês tenham gostado, que vocês possam pegar alguma diquinha aqui, que vocês se inspirem pra deixar a casa de vocês mais bonita, mais organizada e principalmente gastando pouco. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um beijo e rumo aos 100 mil! Uhul! Vamos lá! Um beijo e rumo aos 100 mil!